Saudações, Eli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre e olha só quem voltou, minha gente! Gordei! E aí, manos, hoje Alânios recuperado aqui com vocês! É, parcialmente recuperado, né Alânios? Ainda não tá 100%... Mas tô bom pra trampar aqui. Antes de mais nada, eu queria agradecer aí a Genkidama Forçada de Almas aí, que chegou até mim, né? Eu digo Genkidama Forçada porque ninguém cede alma pro livre e espontânea vontade, né? Me desculpem aqueles que não estão conseguindo assistir o vídeo agora porque devem estar inconscientes, mas obrigado! Quem mandou não deixar o like, né? Fazer o quê? Eu cheguei avisando esses vídeos todos aí, foram dois vídeos que eu avisei o Alânios e eu avisei! Eu agradeço você por não ter deixado o like, sua alma agora é minha! É isso aí, meus amigos! Eu estou aqui de volta com o meu querido Alânios pra poder falar novamente de Mortal Kombat 11, é claro! Tem muita coisa pra gente comentar desse negócio delicioso ainda, porque nós fizemos, cara, Aquele vídeo lá falando do gameplay do Robocop, né? Como a gente imaginava que ia ser e tudo mais Só que nós não falamos de Fujim e Shiva ainda com relação ao estilo de gameplay, até mesmo do Robocop, cara! A gente tem algumas coisas aqui que a gente tava pensando, analisando os trailers ali que eles mostraram, Fujim e Shiva, um pouco do gameplay deles Algumas coisas que a gente pegou do Reddit também, então a gente vai dar uma incrementada nessas informações para a desses três personagens E também é um negócio bem interessante sobre o Nightwolf ali que a gente reparou no trailer cinemático também Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo aqui no canal E ativar o sininho pra não perder uma notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Isso é uma regra do YouTube, cara! Então já ativa e poder ficar esperto! E vem com a gente! Se você não deixar o seu like, o Alânios precisa de canja de almas ainda, cara! A sua alma pode ser a próxima! Exatamente! Se você quiser, nem precisa deixar, tá? Porque eu me recupero mais rápido, valeu! É isso aí, meus amigos! Já deixa o aviso! Porque no de ontem, muita gente não deixou o like e já serviu de alimento pra canja do Alânios Mas é isso aí, meus amigos! Vamos lá, meu querido Alânios, começar a falar sobre os gameplays desses personagens maravilhosos Vamos puxar primeiramente aqui o Fujim, cara! E eu te passo a palavra pra você comentar aí o que você pôde perceber ali no trailer de gameplay do Fujim E como é que você acha que vai ser o estilo do personagem, meu amigo? Olha só! Deu pra perceber uns dois ou três golpes ali amplificados no trailer O que eu já tenho de primeira impressão é que o Fujim vai ser um personagem que vai ser rushed down Ele vai ter um golpe ali que provavelmente vai ser bom pra extensão de combo E os outros que foram mostrados no trailer provavelmente serão só pra finalização de combo, né? Então, dos que eles mostraram ali, tem um que ele levanta o cara e joga no chão É a hora que ele joga no chão que ele amplifica, ele joga o cara pro alto de novo depois ali Esse daí deve ser pra estender e os outros dois, o que ele gira com a espada, inclusive em volta dele, assim Deve ser pra finalização de combo Nada muito disso, então eu já fico com a impressão de rushed down Exatamente, cara! Aquele tipo de personagem que vai servir pra poder botar uma pressão no seu adversário, entendeu? Tipo um Liu Kang da vida Quando ele cola no cara ali, meu amigo, e começa a bater, o bicho não para mais É uma pressão infinita e a gente fica com raiva pra caramba, entendeu? É basicamente isso aí que a gente imagina que possa ser o Fudinho Um personagem bem rushed down aí Porque, realmente, cara, o que eles mostraram ali foi muito coisa de corpo a corpo Eu não cheguei a ver, obviamente ele deve ter, entendeu? Mas ali eles não mostraram nenhum tipo de projétil dele Pra ele poder se garantir contra um zoner, alguma coisa do tipo Ele deve ter sim um projétil, que não deve ser tão forte, eu acredito Mas ele provavelmente tem outras ferramentas também pra poder counterar zoners Eles devem ser criativos o suficiente pra poder criar alguma coisa com base nesses poderes dele Pra poder dar um jeito em zoners também, entendeu? O Fudinho, pra mim, desses três personagens até agora Obviamente a gente não viu nada do Robocop ainda Mas ele é o que tá me chamando mais atenção por conta do estilo de gameplay Que é o que eu gosto Personagem que vai pra cima, que é pancadaria o tempo inteiro e tudo O Fudinho, ele tá me chamando bastante atenção Porque ele parece que vai ter combos muito legais, né? A movimentação dele tá muito bonita Quem já assistiu o Avatar, tá ligado no Ang, né? O carinha da seta azul na testa ali O Fudinho vai ser um Ang, sabe? Só que sem flash azul na testa É, é um dobrador do vento É, exatamente Vai ser um dobrador de ar ali, fazendo um negócio muito louco É o que eu espero, sabe? Pois é, cara Agora, vamos falar de Shiva, meus amigos Essa daí, eu e o Alan, a gente tava conversando aqui Se for do jeito que a gente imagina Vai ser o terror da Combat League essa mulher Por quê? A gente pode perceber na parte onde mostra o gameplay dela no trailer ali Muitos, mas muitos agarrões, sabe? E não os agarrões comuns que a gente tá acostumado a fazer ali com o L1 Ou qualquer coisa do tipo, não, sabe? Dentro de combos ali, cara É possível perceber Ela bate, bate, bate Aí ela faz um agarrão e finaliza E a gente vê também no vídeo Ela abaixando e pegando o cara pelas pernas Pra poder fazer um agarrão E a gente vê também um outro agarrão Onde ela amplifica Pra poder dar um dano maior no personagem também Ela faz vários tipos de agarrão ali Pelo jeito, agarrões baixos Agarrões médios Possivelmente ainda Pra poder aumentar o terror aqui Que a gente tá falando Agarrões até overhead, Alanius É, eu acredito que a Shiva vai ser um personagem que o principal dela vai ser grappler Ela vai ser um Jax da vida ali Só que dando agarrão em tudo quanto é situação Dá pra ver um combo em que ela começa a bater E aí ela, bum, joga o cara, amplifica E aí o cara quica e provavelmente ali você estende combo Eu acho que ela vai ser um terror de mix-up com o agarrão Porque se ela realmente tiver agarrão pra todas as situações E aí no caso eu digo médio, low e overhead Você vai fazer um guessing game O cara vai ter que saber o que você vai fazer ali Pra ele conseguir lidar com a sua estratégia E eu falo isso porque, olha só O Terminator, ele tem um guessing game que é muito legal Que é o seguinte Guessing game é o lance dos 50-50 que o pessoal fala, né? Que você tem que fazer o cara adivinhar qual que vai ser a sua estratégia E o Terminator, ele tem a seguinte estratégia Ou você bate low e o cara defende embaixo E toma um overhead em cima Ou você começa com um overhead Que é seguido de um agarrão verdadeiro Eu peguei muita gente despreparado disso daí na liga Porque você tem pouco Terminator E todas as vezes deu certo Todas, 100% Eu batia embaixo, o cara defendia No golpe seguinte eu começava com um overhead O cara defendia em pé E logo em seguida ele tomava o agarrão Porque ele não sabia o que fazer depois do overhead Todas as vezes deu certo Então se a Shiva for próximo disso Ela vai ter que vir com falta de algum recurso Para pegar em longa distância Porque se ela tiver um jogo neutro ali Um pouco decente para se aproximar Igual o Jack Stain, por exemplo, né? Para frente 3 dele ali E os dois chutinhos Controla otimamente o espaço ali Deixa você numa vantagem muito legal Se ela tiver alguma coisa parecida Ela vai ser chata demais Eu espero, cara, que se eles implementarem Agarrões ali low, médio, overhead e tudo mais Que seja possível defendê-los Tipo quando o Geras vai pegar a gente lá Com aquela mãozona dele Que é um command grab, digamos assim A gente consegue defender e ele fica negativo Espero que eles façam isso com a Shiva Porque se for dessa forma, cara E ela pegar a gente nesses agarrões ali Mesmo na defesa Meu amigo, vai ser um terror, cara E o outro personagem que a gente tem que comentar aqui, meus amigos É o nosso querido Robocop A gente já deu uma pincelada dele no vídeo passado aí Dessa semana Falando como a gente acha que poderia ser o seu gameplay Mas a gente tava pensando um pouco mais ali, cara Analisando as possibilidades Vendo aquelas imagens que a gente até mostrou pra vocês ali E algumas informações liberadas no Reddit também A gente começou a pensar melhor sobre isso Ele não tem muita mobilidade O que eles poderiam fazer pra poder compensar Essa falta de mobilidade que ele provavelmente terá? Transformou o cara num zoning forte Ele vai ter a pistolinha dele ali Pra ele poder fazer um controle de espaço bacana Não deixar o personagem se aproximar tanto dele assim Ele vai ter o lança-chamas Ele vai ter, provavelmente, pelo que a gente viu no Reddit lá Um canhão nos ombros dele também Com diversos tipos de projetos que ele vai poder utilizar também Isso tudo, cara, vai poder garantir Que ele fique o mais longe possível dos personagens ali Obviamente ele deve ter recursos Poder se garantir perto, entendeu? Mas pelo jeito a força dele vai ser zone, Alanis, eu acho Sim, eu acredito que ele vai ser zone Porque o que o Robocop tem de marcante? Ele tem de marcante a automática dele Eu ia falar pistola Mas se eu falar que a pistola do Robocop é marcante Vão me zoar até amanhã Mas você já falou, vai estar na edição Então é a automática dele Que é a característica dele, entendeu? Ah, o Alanis gosta O Alanis gosta da automática do Robocop, gente Todo mundo gosta Aquele negócio As rajadas assim Nossa É o que tem de marcante nele, né? A forma como ele usa a arma Então eu acredito que o gameplay dele deve girar em torno disso Nos combos e tudo mais Eu acredito que ele deve ter combos curtos e efetivos O ponto principal dele vai ser realmente a arma Tiro pra longa distância Tiro no meio de combo Eu não consigo pensar, sabe? Eu não consigo ir muito longe disso, não E pra gente poder fechar aqui, meus amigos Agora que a gente comentou um pouco sobre o gameplay desses três personagens Tem um ponto específico no trailer cinemático ali Relacionado ao nosso grande Nightwolf Que chamou bastante atenção, cara A gente vê que o Shenzung revive a Sindel Pra poder ajudá-los ali na luta contra a Crônica E tem um momento nesse trailer Que a gente vê eles lutando contra a Cetron, entendeu? Naquele capítulo lá da Jackie com o Jax Então a gente tem um jogo de cenas ali A gente vê o Shenzung invocando uma cobra O Fujim segurando a Cetron no ar lá Com seus poderes de vento e tudo Bacana pra caramba Mas tem um frame bem específico, cara Que a gente vê a Cetron caindo E uma hora de energia azul em volta dela, Alannius Só que uma coisa assim que Algumas pessoas podem não ter percebido, entendeu? Porque passa muito rápido É que no fundo desse frame Tá o Nightwolf com essa mesma hora azul Só que de joelhos, cara Ele deve ter dado um golpe muito poderoso ali em cima da Cetron Pra poder derrubá-la daquela forma, entendeu? E a gente ainda vê a Sindel olhando pra Cetron caindo E depois ela olha pro Nightwolf Tipo assim, carai, mãe, o que você fez? Entendeu? Então, bicho Pelo jeito a gente vai ter uma demonstração de poder Poderosa do Nightwolf nesse modo de história Que eu estou de veras empolgado Poder ver esse cara soltando um raio nessa mulher Solta um raio nela, Nightwolf Eu fiquei bem empolgado também quando eu vi isso Eu achei interessante Porque eles colocam a Sindel gritando E no momento seguinte a Cetron caindo Então você fica com a impressão de que a Cetron caiu pelo grito da Sindel Mas na verdade, olhando ao fundo A gente percebe que provavelmente foi o Nightwolf que derrubou E aí a gente começa a ver mais ou menos uma montagem das cenas Onde o que me vem à mente é que o Shamsung, o Jax e o Fujin Estavam enfrentando a Cetron ali E aí depois pode chegar o Nightwolf com a Sindel e falar Vai lá pegar a coroa, deixa que a gente cuida aqui E aí tem a briga lá com a Cetron e tal E o Nightwolf usa os poderes da floresta dele lá E derruba a Cetron, né? Sim, sabe o que eu fico pensando ali nessa cena, Lannis? Vendo o Nightwolf, aquela aura dele ali E visivelmente cansado do tamanho poder que ele usou Cara, tomara que eles façam algo De tipo, a hora que ele tá fazendo aquele poder Cria-se uma forma de um animal gigantesco ali E desce na Cetron Puta merda, cara Nossa senhora, eu viro nesse negócio, cara Se acontecer Porque a gente viu urso, águia e também lobo Dos animais que o Nightwolf tem à sua disposição Por conta do seu poder, entendeu? Imagina, cara, se vocês mostrarem algo nesse sentido Pra poder derrubar a Cetron ali Eu gostaria que fosse algo nesse sentido Mas o que me vem à mente É algo parecido com o que ele fez Pra dar cabo da Sindel lá no Mortal 9 Sim Ele foi junto, né? Dessa vez ele não tá indo junto Ele tá longe Porque ele não tá segurando ela nem nada, né? Eu penso alguma coisa parecida com isso também Meu, vindo do Nightwolf Eu não espero pouca coisa não, meu Porque o cara é brabo Ele é bitelo mesmo, meu amigo E eu quero muito ver o que vai rolar naquela cena ali Só vem em 26 de maio Bom, meus amigos, então é isso A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Mais essas informações que a gente passou Com relação ao gameplay dos personagens Que, inclusive, deve sair algo amanhã, cara Na terça-feira Não temos certeza disso ainda, entendeu? Eu tava conversando com o brother Ari Nelson aí Do Combo Infinita Ele passou essa informação pra gente sim Que pode ser Que role alguma coisa já na terça-feira Mas não temos certeza Novamente ressaltando isso aqui Mas vamos esperar, cara Vamos lá A gente deu essa especulada aqui Com o que a gente acha que vai rolar no gameplay De cada um desses três personagens Sobre essa situação do Nightwolf E agora a gente quer saber de vocês O que vocês acham de tudo isso aí, cara? Vocês curtiram aí Essa parada do Nightwolf que a gente comentou A dele fazer uma grande demonstração de poder nessa campanha O que vocês acharam do que a gente comentou Relacionado aos gameplays desses três personagens novos A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês E não se esqueça novamente Deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal E levar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Seu dois molhados Um poupinho esquerdo e direita De cada um de vocês Até mais E fomos Depois